Seguinte, deixa eu pegar meu carro, vamos sair daqui porque tá perigoso pra cacete Deixa eu procurar algum lugar aqui mais Vamos, vamos para um lugar mais seguro já, vulgo o esgotinho Seguinte, rapaziada, vou dar alguns recados aí pra vocês enquanto a gente vai pelo trânsito aí da cidade Quer saber? Eu quero mais aqui se foda, aqui não tem farol pra mim não Por que que eu tô preocupado, mano? Temos um problema, clã Vocês lembram do assalto a ban? Quem assistiu a última live tá ligado que rolou um assalto a ban? E aí qual que foi a bad trip, meus queridos? Os caras viram meu rosto e eu já tive informantes dentro da polícia aí que me disseram que eu estou sendo procurado, velho Tem equipe de busca atrás de mim e os caras Então a gente vai fazer o seguinte Vamos lá pro esgotinho que eu vou contar a história com mais calma pra vocês aí Deixa eu trancar esse carro aqui Vamos lá no esgotinho pra trocar ideia com vocês de boa, não é não? Beleza, rapaziada, então a bad trip é exatamente essa, entendeu? Os caras viram minha cara, por quê? Porque o libélula arrancou minha máscara, a polícia viu a minha cara E aí deu ruim pra cacete, mano Deu ruim pra cacete, a polícia tá atrás de mim E aí eu tô encanado Então, rapaz, essa é a fita, entendeu? Vamos fazer o crime do banco, deu tudo certo A grana tá aí já na conta Mas a PM viu meu rosto Então eu vou precisar, hoje a gente precisa mudar a nossa identidade, certo? Então eu vou ter que fingir que sou alguém, velho Eu não vou poder continuar sendo Juanito Porque Juanito tá sendo caçado Nesse tempo que eu fiquei em off aí, eu viajei pra uma outra cidade E qual que é a bad trip? Nesse tempo que eu fiquei na outra cidade Eu fiquei sabendo que surgiu uma gangue aqui na cidade, entendeu? Uma tal de... Puta, eu não sei o nome, mas é uma sigla V, R, C, Q, T, R Sei lá o nome da gangue que surgiu Opa, não se tranquei Então, molecada, esse é o primeiro passo A gente vai procurar uma loja de roupas E eu preciso mudar de personagem Pelo menos fingir que sou outra pessoa hoje, entendeu? Então eu tô aceitando sugestões aí de identidade, velho Porque a polícia sabe meu rosto A gente vai ter que assumir uma outra identidade, pelo menos por hoje E eu vou tentar descobrir o que que tá acontecendo nessa história aí De ter uma gangue aqui no bagulho Quero entender o que tá acontecendo Porque, filho, não surge uma gangue na cidade E Juanito Jones não fica sabendo, né não? Então vamos fazer esse corre Eu preciso colar uma arma também Então a gente precisa descobrir várias, várias paradas do que tá acontecendo aí Vamos chegar lá na loja E vamos, a princípio de tudo, mudar de roupa, certo? Então eu preciso mudar de roupa e descolar uma arma Dinheiro pra descolar arma a gente tem Deixa eu ver aqui já Primeiro de tudo, vamos trocar o nosso boné Mano, quer saber? Eu vou meter a vibe do motoqueiro Puta, mas eu tô sem moto Como é que eu vou meter a vibe do motoqueiro sem moto, né, mané? Ah, mano, e se a gente meter aqui a gente é italiano? Porra, essa ideia é boa Já cheguei na Itália, comi muita pizza e vim pra cá Demorou, se a polícia chegar a gente mete isso aí Deixa eu meter um óculos aqui pra disfarçar bem, né? Que os caras vão reconhecer Então por hoje a gente vai ser italiano, jovens Disfarço tá bom, pô Disfarço tá bom, demorou Tá, agora eu preciso descolar essa arma, mano Vamos ver como é que tá o Twitter aí Barra Twitter Alguém sabe onde compramos umas nerfs nessa cidade? Arroba novo morador italiano Vamos ver se a gente tem alguma oferta de arma melhor, né, mano? Meu amigo Agora que eu vi que eu tô com o tanque quase vazio Já que tem um posto de gasolina por aqui Porra, maluca ali, ó Posso tentar arranjar alguma, mas não tenho certeza Não, aí não posso tentar arranjar Aí não sei se cola pra mim, velho Eu preciso de alguém que arranje o esquema pra mim, né? Eu não sei se eu queria gastar tanto dinheiro numa arma, velho Porque, puta, pode me dar tanta dor de cabeça, é isso? Ou a gente pode meter o seguinte, mano Puta, sabe o que uma parada que pode dar certo? Pegar um trampo, um trampo regular, tá ligado? Pegar algum trampo de mecânico, Uber, alguma coisa E tentar fazer uns contatos aí que saibam dos esquemas, né, velho? Deixa eu abastecer aqui Mano, acho que eu tenho uma ideia, velho Acho que eu vou meter o justiceiro, mano Essa é a parada, tá ligado? Vamos se meter como justiceiro Acho que aqui vende arma, né Nessa loja de arma daqui vende Ah, é aqui, ó Aqui que eu quero vir, beleza TRF Hummm Olha aí o tal do TRF, mané Olha o tal do TRF Então calma aí Então é isso que a gente vai meter o louco Fiquei sabendo sobre uma organização chamada TRF Como faço pra trombar algum recrutador Rouba anônimo Essa é a gangue que eu tava falando pra vocês, entendeu? Os caras ameaçam todo mundo Os caras mexem com a polícia e tal Então assim, mano Se tem alguém ganhando dinheiro ilegal nessa cidade aqui E o Juanito Jones não está sabendo É porque alguma coisa está errada, certo, queridos? Que a gente vai descobrir o que tá acontecendo nessa parada aqui Ou eu não me chamo Juanito Jones Filho Nenhuma organização criminosa tira o posto do maior criminoso da cidade, não Ih, não é assim de qualquer jeito, não Ah, que fodido do caralho, né, mano Ô, na moral Eu vou trocar uma ideia de boca com esses caras do TRF aí Se não rolar um bagulho de boa, velho Eu vou ser o justiceiro nessa porra, parceiro Não vai sobrar TRF pra contar a história, não Porra, mano, é TRF o quê, irmão? Ela tá me tirando, né, velho? Se a gente fica um pouquinho ausente da porra da cidade O nego já acha que é a festa, velho Fala aí, sangue bom Suave? Suave idade Ô, parceiro, vem cá Tu já ouviu falar de uma tal de TRF, irmão? Já ouvi, sim, amigo E você sabe como é que funciona o recrutamento desses caras? Como é que rola? Onde é que eles ficam? Cara, eles parecem que são bem... Uma coisa bem secreta, tá ligado? Pô, suave então Valeu, meu parceiro Tamo junto aí Seguinte, agora o negócio vai ser descolar a informação desses fodidos, velho Porque das duas uma, mano A gente vai tentar ou entrar com os caras ou matar os caras, tio Essa é a parada Vendo informação sobre TRF Barra Twitter Arroba matador Eu compro Joaninha TRF Mandou É o quê? Tem alguém novo na cidade Amigo, de novo aqui não tem nada, meu parceiro De novo aqui não tem nada O que eu posso fazer também É esperar a polícia receber algum chamado, mano É uma opção O que é isso aqui agora? Que lugar é esse? Ah, mecânicas estéreo Beleza Dessegüência do controle nesse lugar, velho Caralho, eu podia tentar perseguir algum policial, mano Até alguma hora que eles receberiam um chamado envolvido com essa tal dessa TRF aí Caralho, velho Arroba anônimo Quem quiser um serviço pra grana extra Encontro no CAIS No CAIS, velho Será que ele quis dizer no PIR? Deixa eu correr no PIR lá Mano, a Janete é envolvidaça, mané Porra, a tal da Janete é envolvidaça, mano Será que eu não consigo chamar a Janete pra descolar com ela? Um dia que essa parada dessa TRF aí Talvez a Janete esteja envolvida com essa parada, mano Andar só um rolê no PIR aqui Puta, eu tenho inclusive uma ideia de como atrair a Janete, velho Já sei, já sei, já sei É o seguinte Twitter Alguém sabe onde encontra a Janete? Tenho notícias do Dagobinho Opa, boa tarde, tudo bom? Ótimo, querido, e você? Você é a Janete, não é? Tô sim, Janete, você me conhece Janete, eu sou um amigo do Dagoberto Sabe quem é o Dagoberto? Claro que sei Como é que eu não sei quem é o Dagoberto? O mão da porra, né, Dagoberto? Nossa senhora Ô, Janete, eu preciso do... Exatamente Ô, Janete, eu precisava de uma ajuda sua Na verdade eu preciso de uma ajuda Eu acho que é você que pode me ajudar O que é que você precisa? Você já ouviu falar? Você conhece todo mundo Você é uma celebridade aqui, né, Janete? Todo mundo te ama Eu queria saber se você já ouviu falar... Ai, mais ou menos Ah, sempre tem os invejosos, né, Janete? Os invejosos, ah Tem um recalque, né? Aquele recalque que tanto falam pela internet por aí Ah, menina, aqui é cheio de recalque Você não faz ideia Mas, ó, Janete Você conhece alguma coisa? Você já ouviu falar sobre uma galera que se intitula de TRF? Então, eu já ouviu alguns boatos por aí, sabe? Mas eu tô mais envolvida com o pessoal do... Da Comando Vermelho Eita, mas... Mas eu conheço a TRF, sim Ah, então tá rolando uma treta entre grangs aí Da Comando Vermelho e do TRF? Exatamente Eles tão disputando o morro lá Tão uma briga terrível Meninas Que loucura Qual o morro que eles tão disputando, Janete? É o que comanda o tráfico de êxtase, se eu não me engano Ah, beleza Ô, Janete, muito obrigado, viu? Você é maravilhosa O Dagobinho te mandou um... Eu agradeço O Dagoberto te mandou um beijo Falou que assim que ele resolver tudo, ele tá de volta aí na cidade Tô procurando por ele, mas ele não aparece Eu tô precisando fazer umas coisas aí, sabe? Tô desprezando de dinheiro, mas tá difícil Olha, Janete, eu também tenho um score de dinheiro aí Meu nome é... Meu nome é Juanito E você precisar de... O que você tá pensando em fazer aí pra descolar essa grana? Qualquer coisa que der dinheiro, eu topo Todo mundo me conhece aqui na cidade Que meu negócio é ganhar dinheiro, não importa a compra Eita porra Caralho, Janete Mas aí fica tranquilo Janete, pera aí Deixa eu anotar seu número aqui Pra eu entrar em contato com você mais fácil, entendeu? Pera aí Me fala aí 523 tracinho, o quê? 371 371 Janete Ó, vou te mandar uma mensagem aí Vê se você recebe Linda demais você Vê se recebeu aí uma mensagem Pegou Então, beleza Ana, salvo meu número aí, Janete Obrigado, hein Da Goberto Da Goberto é bravo Não, mas é só um elogio, Janete Mulher de amigo meu Tem pau É o quê? Já tive Não sei se você sabe Ah, aí Lógico que eu sei Que ele... Da Goberto é íntimo Janete, muito obrigado, viu? É, qualquer coisa eu entre em contato com você aí E ver se eu consigo descolar uma grana Qualquer coisa, tá? Qualquer coisa a gente faz um serviço aí Não precisa ser só a grana fácil, não Eu trabalho Sou bem discreta Não, fica tranquilo Apesar do carro rosa O dinheiro não vai ser fácil, não Mas vai ser alto Fica tranquila Valeu, viu, Janete Tamo junto Tá bom, querido Eu que agradeço Olha, é o seguinte Temos informações, então Sobre o TRF Sobre a gangue vermelha aí do bagulho Eu preciso, antes de mais nada Saber onde é que é a porra da favela do Extras lá da Rocinha Eu não tenho certeza qual que é essa favela, não Hum, tá É essa favela que eu tava suspeitando mesmo Beleza Vamos fazer o seguinte, velho Que droga é essa aqui que tem aqui? Vamos circular a região ali E vamos dar uma olhada nas casas que tem por ali, tá ligado? Tá, esse é o morro, né? Essa é a Rocinha, mano Que os caras aqui tão tretando nesse lugar aqui Filho, eu já subi no morro vestido de policial, velho Isso aqui pra mim tá tranquilo É engraçado Porque falaram que é por aqui que rola as tretas Mas tá bem tranquila a favela, né, mano? Vamos fazer o seguinte, velho Puta, 40 mil uma casa aqui, velho Esse é o morro que os caras querem dominar, certo? O campo de futebol aqui é maneiro e tal Vamos tentar conversar com uma local aqui Opa, tudo bem, linda? É, eu tava tentando comprar uma casa aqui pelo bairro Você sabe me dizer se é um bairro tranquilo? Como é que é? Ai, bonitão, esse bairro é terrível Saia daqui antes que dê uma merda Galera, tio Que mina mal-humorada do cacete, velho Se fuder Não, mano, se até a moradora do bairro aqui Tá falando que o bagulho é perigoso Como é que eu vou achar que ele não é perigoso, né, não, irmão? 40 mil Vai tomar no cu, mano Os barracos são mais caros que o meu esgotinho, velho Vai se fuder Boa tarde, boa tarde Oi, bonitão Galera, aqui todo mundo me chama de bonitão, velho Você tá maluco? Mano, caralho, velho Morro esse aqui, tio Os caras falando Pô, tá mó guerra do caralho Mó zoeira Não tem porra nenhuma acontecendo aqui, tio Porra, moleque Tem até uma pista de skate aqui, ó Na quebrada Que maneira, tio Olha aqui Aqui tá tranquilaço, velho Falando que por aqui o bagulho tava louco O bagulho está tranquilaço Chegamos na escola Tem um pessoal falando que era o morro de cima, velho Mas esse aqui é o do êxtase, mano Aqui, por exemplo, nem tem droga Aqui é só o PVPzão Deixa eu ver o próximo, olha Esse aqui é o morro cabuloso, né, velho Isso aqui, puta que pariu Olha pra cima, velho Você não vê fim no bagulho Eles ficam onde vem de êxtase Esse aqui, então, não é não? Não, esse aqui é cocaína, mano O êxtase é esse aqui mesmo Ah, não, esse é metanfetamina, porra Mas esse aqui é o do motoclube, velho Ele não é morro Será que é o do êxtase? Vamos dar um pulo lá, então Os caras metem o louco no Twitter Fala que são os bandidão e tal Mas o morro tá lá Full descoberto, mano Tem que entender por que os caras meteram tanto louco Se o bagulho fica assim Meteu o carro nessa quebrada aqui, foda-se Jesus Ai, tá, porra, mano Má ideia, má ideia, má ideia Ai Má ideia, má ideia Caralho Isso aqui é pra moto só, irmão Fudeu Ah, mentira, velho É mentira, velho Não Filha da puta Puta que pariu Ai, meu Deus do céu, velho Vai, 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 vai Ah, quase saiu, mano Não sai, velho Carro, agora foi, agora já é Agora, agora não sai mais não Meu amigo Ah, garoto Conseguimos, porra Vambora Que é o Juanito Jones, caralho Puta, mas fudiu o carro inteiro, hein, mané Caralho, tiozão Caralho Tá maluco, tiozão Que desastre do caralho E aí, mano Essa porra dessa TRF, velho Eu não tô entendendo essa gangue, mano Que ganguezinha me churuca, velho Vambando Barra Twitter Voltei pra cidade Cheio, cheio de grana Pra investir Em uma gangue decente Mas parece que não tem Arroba anônimo E aí, mano Aqui o bagulho não tá indo, moleque O bagulho não tá indo Porra da TRF não faz nada, mano Vamos ver naquelas quebradas lá de baixo Seguinte É a TRF e você Não queremos ninguém no meio Para contactar Sem essas coisas Com esses PMs que eu tô ligado Seu bolinha Você tá falando em nome da TRF Arroba anônimo italiano Hashtag TRF é vida, mano É gangue de Twitter essa porra Vai tomar no cu Eu tô pensando que os caras Tão comandando a porcaria da cidade E é uma gangue de Twitter, velho Ah, agora começou outro Hashtag CV que vai mandar Arroba anínimo Maluco quer dominar a porra da cidade E não sabe escrever anônimo, tio É brincadeira, né, mano Tá me tirando Tá me trolando Essas gangues aqui dessa cidade Na moral, tio Que eu vi que você tem contato com a PM aí Quer por bem ou por mal Então, depende Você me fala de como você quer encontrar a gente Porque eu vi que você tem contato com o PM aí Quer por bem ou por mal Arroba seu bolinha Fala o local Vou sozinho PM é meu ovo Tu nem sabe quem sou eu Seu... Não Arroba anônimo italiano Caralho, maluco Que envolvimento com a polícia Tá me tirando, tio Tá tomando o cu, né, velho Maluco tem o nome do Cebolinha E quer vir botar marra, tio Tem que mostrar pra esses caras Dessa TRF aí Quem manda TRF é meta Enigma Ô, mano, o maluco Tô dizendo Ah, mano TRF é meta Enigma, meu cu Já tô ligado que vocês ficam nesse campo aqui De merda Metendo esse louco De que Mandam em alguma coisa Ah, tô mano Vou passar meu número Não passa, fudido TRF é uma piada Isso, hein Ah, moleque Que zoado Maluco que querem dominar a cidade São piada na cidade, tio É brincadeira essa parada Não é não, mano Tá aqui 426-64-45 Vamos pegar o story desse merda aí Ô, louco Que porra é aquela ali, mané Que foi aquele carro passando a milhão ali Cês viram? Caralho, não vou conseguir alcançar ele não, mano Muito rápido Caraca, meu irmão Tu tá bem, velho? Cê tá bem, parceiro? Porra Tu veio na contramão, leque Tu quer que eu chame o médico, alguma coisa? Não, acho que dá pra sair, cara Pô, demorou Levanta sua moto aí Se você precisar de alguma coisa Eu dou uma carona, mano Vê aí Vê se ela tá funcionando aí Tá? Ainda anda, ainda anda Beleza, é nóis, mano É velha, mas é forte É, o bicho é resistente É nóis, parceiro É nóis, mano Vai com fé aí Caralho, velho Que acidente do caralho, tio Pensei que o povo tinha se machucado, mano O pão qualquer um rouba Piada demais Caralho, os caras da TRF Tretando por Twitter, meu irmão Tretando por Twitter, velho Olha essa gangue, cuzão Opa Fala aí, meu parceiro Tranquilidade Você é quem? Então, eu tava procurando fazer negócios E me disseram que negócios são feitos aqui Ah Oportunidade de dinheiro Me disseram que é aqui Eu sou antigo na cidade, parceiro Tenho dinheiro pra cacete Sem procurar uns caras bons pra investir uma grana A gente pode te verificar pra ver se... Não, negativo Se não quer fazer esquema, não vai ter esquema Peça de verificar porra nenhuma, não Como? Que esquema você quer fazer? Meu amigo A gente vai ter que levantar dinheiro nessa porra Me disseram que aqui tem duas gangues Parece que tem a tal da TRF E tem a pau do não sei o que vermelho aí Sei lá que porra é essa também Parceiro Primeiro pra fazer o dinheiro A gente precisa acabar com quem tá atrapalhando vocês Certo? Eu posso dar um jeito nisso Aqui quando a gente... Já matamos o Vale aqui, velho Não